Nesse filme, Atos vai viver mil aventuras animadas com seus amigos no Minecraft. E a primeira aventura foi o dia que eu virei irmão do meu amigo Cadres. Eu virei irmão do meu amigo Cadres. Eu achei que ia ser assim. Nossa, Atos, você é muito legal. Mas na realidade, foi assim. Cadres, cadê meu lobo? Eu tô com fome! Para de usar a construção pronta! Ah, eu vou te explodir com TNT. Para de me roubar! Cadê o papel higiênico? Cadres, vem me limpar! Eu não. Ah, vai me limpar sim. Mãe, eu coloquei fogo no meu irmão. Olha, ele tá pegando fogo. Ah! Galera, deixa o like e se inscreva no canal. Atos, com quem você tá falando? Eu tô falando com meus inscritos, eles estão do outro lado dessa caixinha. Eles são presos? Ah, eu vou salvar vocês. Não, Cadres, não, Cadres. Olha só que bebezinho mais lindo. Ô, Naru, vem ver meu pequeno bebezinho lindo. Atos, esse é seu filho? Olha, papai. Ele não é seu papai. Atos, você quebrou meu nariz. Eu queria comer um biscoito. Nada de biscoito hoje. Tuba bem, meu querido raio de sol. Me dá um biscoito. Me dá um biscoito agora. Obrigado. Haha, eu vou descobrir o seu maior segredo. Força. Nossa, tá bem trancado. Mas isso não vai me impedir. Abre, 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 abre. Ah, também eu nem queria mesmo. Ah, não. Você deveria ter vindo com outra fantasia. Eu? Você que deveria ter vindo com outra. Calma, vocês não são os únicos. Olha ao redor. Atos, acho que isso não é fantasia. Aê, mais doces pra mim. Eu morri. Não, você não morreu. Então por que eu tô vendo um anjo na minha frente? Ah, bobinho. Acho que tem um monstro debaixo da cama. Oxe, é sério? Você ainda acredita em monstros? Oh, pera. Tem mesmo. Ele disse que se você não se comportar direito, ele vai te pegar. Ah! Que cara triste é essa, Atos? Senta aqui que eu te explico, Cadres. O que foi, Atos? O que aconteceu? Eu não sabia. Só que na hora que eu sentei, eu descobri que a tinta tava fresca. Ah, não. Minha bunda tá vermelha por sua culpa. Ha! E você sentou também. Não, não foi minha culpa. Não foi minha culpa. Ah, volta aqui. Eu te pego. Ah! Te peguei. Ah! Quer saber? Agora é minha vez. Eu vou te pegar. Volta aqui, seu monstro. A cada inscrito, eu trolo o meu amigo. Nossa, um novo inscrito. Que? Ah! Eu vou tacar fogo nele. Ah! Novo inscrito, eu vou explodir a casa do Cadres. Nossa, alguém se inscreveu. Eu vou virar cachorro e morder ele. Para de me morder. Oi, oi. Novo inscrito, socão no Cadres. Atos, para. Você acredita que eu encontrei vários diamantes? Atos, você acredita que eu fiz uma grande mansão? Como será que eu saio daqui? Será que eu dou uma desculpa? Saiu correndo. E eu vou tentar mandar a real. Cadres. Cadres. Ah! O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Você foi abduzido. Vamos te levar para o nosso planeta. Até que enfim. Criança versus adulto. Criança. Quando eu for adulto, eu vou ficar milionário. Vou comprar várias mansões, iates e um tomate. Adulto. Eu não tenho dinheiro, tô desempregado e não tenho casa. Criança. Eu quero muitos filhos. Meninas, meninos, quanto mais, melhor. Adulto. E aí, Atos, você quer ter filhos? Jamais! Eu nunca vou ter filhos na minha vida, sai. Criança. Quanto custa esse salgado? Custa um real. Nossa, que barato. Adulto. Quanto custa o pão? 15 reais o quilo. Ah, não! Esse é o meu salário do mês! Mãe! Mãe! O que foi, menino? Me dá o dinheiro pra eu ajudar um velhinho que tá gritando lá na rua. Isso, meu filho. É bom ver que você tem um bom coração. Vá, tome 5 reais pra você ajudar o velhinho. Obrigado, mãe! Peraí, filho. O que foi, mãe? O que que esse velhinho tá falando? Olha o picolé! Eu quero dizer que... Eu gosto de você! Sério? Eu também! Você gosta de mim? Ah, não! Eu não! Eu também gosto muito de mim mesmo! Um homem lindo como eu, quem é que não gosta? Oh, que cheiro é esse? Não foi eu, eu tô quieto aqui. Tenho certeza que foi você. Mas não fui eu! Foi sim! Não foi, não! Toma, toma! Meu Deus, se eles descobrirem, eles vão me matar. A cada inscrito, nasce um monstro. Cadres, olha! Apareceu um Creeper! Mais um Creeper ali, olha! Ai, 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 ai! Tem muita gente se inscrevendo! Tem cada vez mais Creepers, ah! Nossa, esse é meu fim! Peraí, os Creepers vão só atrás do Cadres? Se inscrevam mais pra fazer mais Creepers aparecerem! O Cadres tá feado! Ah, sai Creeper, vai no Atos! E agora, deixa o like pra eles explodirem! Não, são muitos! Ah, muito bom! A cada inscrito, meu amigo vai me bater. Toma, Arthur, toma! Mais um inscrito! Isso é pra você aprender! Nossa, tem muita gente se inscrevendo! Usa a construção pronta! Toma! Ai! Mais um inscrito! Ah, me salva! Eu vou te jogar na lava! Pra me salvar, aperte no botão gostei, no like! É agora! Até nunca mais! Ah! Obrigado! Você me salvou! Agora, para se vingar do Cadres, clique no botão inscrever-se! Ah, socorro! Toma, Cadres! Eu te pego! Quantas vezes eu já morri no Minecraft? Ah, deixa eu pensar! Talvez... Eu acho que umas duas! Que barulho é esse? Ah! Quando seus amigos pensam que você está usando criativo! Trapaceiro! Na pescaria! Ah, eu não consigo pescar nada bom! Me dei bem! Peguei um peixe! Você está trapaceando! Não estou, não estou! Ah, sim! Trapacear isso aqui! Ah! Se inscreva no canal! Me salva! Não se preocupe, eu vou te salvar! Espera, Cadres! Me dá sua picareta, eu tenho uma ideia! Vai ajudar o Atos? Talvez! Naru, isso não está ajudando! Me dá essa picareta, me dá! Ah, me tira daqui! Talvez você pode me ajudar! Se inscreva para me soltar! Ou você pode comentar para eu pegar esse ouro! Eu estou livre! Bom trabalho! Agora deixa o like e... Bigorna! Não! Ah, para! Toma, toma, toma! Para você aprender! Ei, você! Aperte no like para parar ele! Ah, toma! Ué, o que? Sumiu? Perfeito! Agora vamos dar uma lição nele! Se inscreva para explodir o Cadres! Ah, não faz isso! Não faz isso! Ah! Ah, volta aqui! Ah! Que dor, meu joelho! Ai! Ah, não, Atos, calma! Está tudo bem! Está tudo bem! Ajuda, está no caminho! Ah, não! Ajuda, está no caminho! Nossa, esse bolo está muito bom! Ah, que bolo feio! Toma! Você destruiu o meu bolo! E o que é que você vai fazer para se vingar, seu bobão? Isso aqui! Ah! Mãe! Ah! Não, não, não! Ah, três! Ih, deu ruim! A cada inscrito, eu fico mais realista! Se inscrevam no canal e eu vou ficar bonito! Ai! Ah, tu ser feioso! Nossa, um novo inscrito! Realismo! Peraí, eu ainda continuo estranho! Isso aqui é bonito para você? Toma! Preciso de mais gente se inscrevendo! Agora sim! Olha como eu fiquei bonito! Novo inscrito! Ah! Mais bonito que eu! Impossível! Vamos tentar mais uma vez? Se inscrevam de novo! Olha, muita gente se inscrevendo! Agora eu sou o mais realista de todos! Não! Vai pegar! Eu vou acertar isso nele! Ha, ha, ha! Toma! O quê? Ha, ha! Agora você é de água! Não! Não, eu não posso ser de água! Ah, tô ruim! O que é isso? Achei, meu Deus! Ah, não! Eu virei água! Ah! Ah! Que bebezinho lindo! Aquele monstrinho era tão bonitinho e fofinho! Parecia que ia explodir de tanta fofura! Ah, peraí! Cadê os meus diamantes? Minha pizza! Cadê minha pizza? Foi você, ladrão! Ladrão! Toma! Ai, não! Ah! Me beidem! Nossa, que cachorrinho lindo! Eu vou trollar o Atos jogando uma bigorna nele! Vai! Você vai se chamar... O quê? Alguém me chamou? Tô chovendo! Quê? Como assim? Deixa eu ver isso! Tem algo errado com essa bigorna aí? Hum! Isso é pra você aprender a não me trollar! Se inscrevam no canal! E agora, qual eu escolho? Me salva! Me salva! Clique no like pra salvar o Cadres! Não, Atos! Salva eu! Se inscreva no canal pra salvar o Naru! Oh, Atos! Eu sou seu melhor amigo! Me salva, por favor! E agora, qual deles eu salvo? Tem muita gente se inscrevendo, mas também tem muita gente deixando like! Ah, quer saber? Eu vou apertar os dois! O quê? Não! Aqui vai uma dica pra proteger todo o seu ouro no Minecraft! Primeiro, garanta que seu ouro tá completamente escondido! Agora, coloque placas pra garantir que ninguém fique cavando por aqui! Isso não é ouro! Quer saber? Eu vou cavar aqui! Achei! Ouro! É meu! Ei! Cadres! Volta aqui! Devolve meu ouro! Meu novo cachorro pode fazer muitas coisas! Senta! Bom garoto! Fica em pé! Aê! Dança! Dança! Esse cachorro é muito bom! Agora, olha meu favorito! Eu vou roubar os diamantes do Atos! Pega ele, vai! Ah, oi Atos! Atos, eu já disse pra não roubar meus diamantes! Tarde demais, Cadres! Atos, eu vou jogar seu lobo na lava! Ah, eu não consigo me soltar! Se inscrevam no canal pra eu cortar as cordas! Esse daqui vai ser o fim do lobo do Atos! Se inscrevam mais! Tá soltando, tá soltando! Não importa, é tarde demais! Boa! Vocês se inscreveram! Eu tô solto! Agora, deixa o like pra me dar uma espada e água! Joguei ele! Queima! Consegui! Toma, Cadres! E vem cá, Loguinho! Salvei ele! Obrigado! Vamos jogar um jogo? Você terá três tentativas! Tente adivinhar se é um objeto ou um biscoito! Se você errar uma, precisa se inscrever! Tem três segundos! O primeiro é essa pedra! Eu vou comer! Nham, 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 nham! Ah! Isso não é um biscoito! O segundo é essa vaca! Vem cá! Nham, 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 nham! Hum! Que bom! Muito bom! Agora um biscoito! Tem que ser esse! Nham! Ai! Ai! Eu quebrei meu dente! Ah! Esse sou eu, bebê! Deixa o like pra me ajudar a crescer logo! Vocês deixaram o like! Funcionou! Agora eu já sou adulto! Se inscrevam no canal pra eu crescer mais ainda! Nossa! Eu tô ficando velho! E olha! Eu tenho um filho! Pai, eu tô com fome! Comentem! Eu me inscrevi no canal pra eu ficar muito, muito velho! Vai! Comenta! Ah! Minha lombar! Eu tenho 184 anos! Me dá essa bengala! Devolve minha bengala! Eu preciso da sua ajuda! Meu lobo tá em perigo! Ele vai cair! E o meu melhor amigo também tá em perigo! Me salva! Me ajuda! Me ajudem a salvar os dois ao mesmo tempo! Pra salvar o meu melhor amigo, deixa o like no vídeo agora! E pra salvar o meu lobo, se inscrevam no canal nos próximos segundos! Olha, tá funcionando! Ah! Meus braços tão esticados! Vem, Cadres! Vem, lobo! Salvei eles! Muito obrigado! Ei, você! Me ajuda! O meu lobo! Ele caiu nesse buraco! E agora vai cair na lava! Preciso da sua ajuda pra alcançar ele com a minha vara de pesca! Funciona assim! Fica apertando na tela pra deixar a corda mais comprida! Vamos, vamos, vamos! Aperta! Aperta mais pra esticar a corda! Clica! Tá quase pegando ele! Um pouco mais! Clica, clica! Aperta! Vamos pegar ele! Quase! Ah! Agora eu preciso puxar ele pra se... Ah! Ele se fando roubou meu lobo! Eu preciso que você se inscreva no canal pra eu acertar ele com a minha flecha! Vai! Se inscreve! Vai! Mira! Mira! Se inscrevam! Mirei! Acertei! Acertei! O lobo tá salvo! Obrigado! Esse faz você ficar fortão! Nham, 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 nham! Au! Funciona! E esse faz você ganhar asas que funcionam! Nham, nham, nham! Nossa! Eu sempre quis voar! Olha! Nham, muito bom! O que isso aqui faz? Ai, eu esqueci! Eu não sei! Eu vou provar! Pera! Não! Só tem um jeito de saber! Nham, nham, nham! Ah! Lembrei! Esse era o bolo da trollagem! Cadres? Ai, ai, ai! Olha! Um botão! Aperte esse botão pra ganhar um diamante! Mas se apertar, esse botão vai destruir o mundo! E agora, eu quero muito esse diamante! Vai, Atos! Vai! Aperta o botão! Não faz isso, Atos! O mundo vai ser destruído! Eu quero muito esse diamante! Ah! Me ajudem! Aperte o botão junto comigo pra fazer eu ganhar o diamante! Vai! Aperta, aperta, aperta! Ai! Deu ruim! Mas eu tenho diamante! Não, Atos! Você tá doido! Se inscrevam pra colar a terra de novo! Eu tenho diamante! Olha, eu tô muito magrinho! A cada novo inscrito, vai cair um pouco de comida pra mim! Se inscrevam! Se inscrevam! Olha, caiu uma maçã! Come! Nossa, bom! Ai, mas eu ainda tô com fome! Se inscrevam mais! Ah! Caiu um biscoito! Muito bom! Ai, mas eu ainda tô com fome! Se inscrevam! Se inscrevam muito! Eu tô com fome! Um novo inscrito! Vem um bolo! Cadres, volta! Cadres, volta! Toma essa pra você acordar! Já sei! TNT! TNT! Eu vou usar TNT! Explode! Cadres? Que barulho é esse? Ratos, voltei! Cadê você? Me ajude a vencer o Cadres em uma luta! Você tem quatro segundos pra apertar o botão de like! Ratos, eu vou te bater muito! A cada like, eu fico mais forte! Começando agora! Deixa like, deixa like, deixa muito like! Uh, olha meu braço! Eu tô ficando muito forte! Agora, se inscreve pra eu bater no Cadres! Toma! Quem roubou o meu diamante? Foi o cachorro! Quem explodiu minha casa? Foi o cachorro! Ah, o meu biscoito! Vai dizer que foi o cachorro também? Cadres, volta aqui e devolve! É meu, é meu! Espera, espera! Não pula aí! Você não me engana! Mas tem um! Não tem nada, é mentira! O quê? Ah, eu vou te vencer! Ah, é fácil! Ai, meu braço! Próximo! Nossa, isso me dá sono! Não tem nem graça! Você só vem! Toma! Nossa, como eu sou fode! Filho, hoje vou te ensinar como minerar diamantes! Mãe, tem um Creeper ali atrás! Que Creeper? Não tem Creeper coisa nenhuma! Continuando! Primeiro você pega uma picareta... Ele voltou, mãe! Então você vai até as camadas mais fundas e começa a procurar peço de lava! Pra ver se encontra diamantes! Mãe, mãe, ele tá vindo! Depois que encontrar diamantes você precisa cavar ao redor deles pra garantir que os diamantes não vão queimar! Mãe! Eu comprei um despertador! Ó, apitou! Ele funciona assim, a cada like que vocês deixarem ele apita! Olha, tá dando certo, tá apitando! Deixa like! Pera, 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 vocês estão me deixando muito like! Ah! Nossa, isso não para! Eu vou trocar de quarto! Agora nesse quarto também tem outro despertador! Ele funciona assim! Cada vez que alguém se inscreve no canal, ele apita! Se inscreva aí pra testar! Pera aí, ele tá começando a apitar mais rápido! Se inscrevam mais! Mas espera aí, eu precisava dormir! Eu quero dormir! Eu quero dormir! Ah! Ah, me ajuda! Eu vou cair na lava! Rápido, pra me tirar daqui, deixa o like! Vai, vai, vai! Tá funcionando! Eu tô me soltando! Mais um pouco e soltei! Agora, se inscreve pra esse creeper não me explodir! Vai, vai, vai! Se inscreve! Se inscrevam no canal! Boa! Bom, ele caiu! Obrigado! Vamos jogar um jogo? Compre esses três desafios e eu vou ensinar como virar o jogador mais rico do Minecraft! O primeiro desafio é deixar o like! Deixa o like! Deixa muito like! Ai, tá caindo dinheiro! Ai! O segundo desafio é se inscrever no canal! Quanto mais vocês se inscreverem, mais aparecem... Ai! Ai! Vai, se inscrevam, se inscrevam! Agora só falta o terceiro, que é comentar nesse vídeo! Comentem, comentem muito! Nossa, eu tô sendo enterrado! A cada like eu vou dar uma flechada no Atos! Muahahahaha! Ai! Deixem muito like! Toma, Atos! Ai! Para com isso! Claro que não! Eles tão deixando muito like! Muahahahaha! Ai! Ai! Quer saber? Eu cansei! Clica no botão inscrever-se para eu me vingar do Atos do Mal! Isso se inscreve, se inscreve bastante! O quê? Um arco gigante! Agora toma! Para você nunca mais dar flechada em mim! Oh! Obrigado! Oi! Ah! É o Herobrine! Me ajudem! Ou ele vai me matar! Rápido, se inscreva no canal nos próximos 5 segundos para me salvar! Vamos lá! Se inscreve, se inscreve! Clica no botão de se inscrever! Olha muita gente se inscrevendo! Ganhei! Ganhei uma bola de fogo! Agora eu vou atirar nele! Toma, Herobrine! Ele tá pegando fogo! Agora deixa muito like para eu subir aqui e me vingar dele! Vai! Deixa like, deixa like, deixa like! Boa! Boa! Escapei! Toma, Herobrine! Sai daqui! Vou sair para trabalhar, meu filho! Se comporte! Tá bom, papai! Gente! Tá liberado! Voltei! Atos! O que você tá fazendo? Eu posso explicar, papai! Por que parou a música? Você sabia que eu posso desmontar o meu corpo? Olha, se tirar minha perna e colocar aqui, eu fico com dois braços! Ei! Cadres! Oi! Atos! Ah! Volta aqui! O que que deu com ele? Agora, galera, eu posso tirar minha cabeça, colocar no lugar do braço e colocar a perna no lugar da cabeça e o braço no lugar da perna! Ai! Ai, eu não sei mais me montar! Me ajudem! Deixa o like para eu me montar certo! Deixa muito like! Mais, mais, mais! Voltei ao normal! Ele é o melhor pirata que viu, Javier! É? É o que parece! É o que parece! A cada inscrito eu fico mais fino! Vai, vai, vai! Se inscrevam no canal! Nossa, funciona! Eu tô ficando magrelo! Mais um inscrito! Eu tô mais fino! Vai, se inscrevam! Se inscrevam! Olha só esse buraco na parede! Vamos tentar passar por ele! Se inscrevam mais e mais e mais! Ah! Pronto! Eu tô parecendo papel! Eu tô muito fino! Agora deixem o like pra eu conseguir passar por esse buraco! Deixem muito like e... Passei! Ai, ai, ai! Tem vento aqui fora! Ah! Eu consegui um óculos de realidade virtual! É só colocar ele e tô dentro de uma sala! Uhou! Parece tão real! Quê? Um monstro! Ele tá dizendo, deixa o like pra desviar! Vai, vai, galera! Deixa like! Deixa muito like! Rápido! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Deixa like! Ah! Deu certo! Deu certo! Desviei! Quase morri! Espera! Tem outro! Ele tá dizendo, se inscreva agora ou eu vou te pegar! Ai! Ai! Ele tá vindo rápido! Se inscrevam! Se inscrevam no canal! Vai, vai, vai! É fácil! Ah! Ih, galera! Deu ruim! Vamos tentar de novo? A cada like eu fico mais alto! Deixa o like pra eu crescer! Nossa! Alguém deixou o like! Funciona mesmo! Deixem mais like! Nossa! Tá funcionando! Tão deixando muito like! E eu tô crescendo! Eu tô mais alto que essa árvore! Vai, galera! Mais like! Clica, clica! Ah! Eu tô crescendo mais! Uou! Eu tô mais alto que esse prédio agora! Ih! Eu já tô ficando mais alto que as nuvens! Vocês tão deixando muito like! Ai! Ai! Galera! Galera! Vocês deixaram tanto like! Que eu já tô no espaço! Tchau, lua! Mais like! Mais like! Galera! Calma! Calma! Eu tô chegando no sol! Vamos! Vamos! Me siga! Essa é minha festa! Espera! Tu não pode entrar na festa! Só entra se for inscrito! Calma! Deixa ele entrar, certeza que ele se inscreveu no canal Vem, venha comigo, vamos entrar Olha que incrível, essa é minha festa Tem chocolate, youtubers dançando Jogos, mas espera Você não viu a melhor parte Se deixar o like no vídeo, a bola muda de cor Vai, deixa o like, deixa o like Olha, tá funcionando com dó de cor Tente não rir no Minecraft Eu já tô rindo dessa sua cara Primeiro eu vou fazer uma dancinha Olha, se você não me ama Ah não, Atos, para, minha vez Atos, eu vou te mostrar uma careta Qual a graça? Isso aqui, olha O Cadris tem um pumbão, olha isso Para, para, minha vez agora Olha pra lá, aonde? Cadris, eu tenho essa asa Olha, eu vou voar Você vai a cair daí e morrer Que nada, eu vou voar muito alto Você vai ver Eu duvido Ah é? Então olha, eu vou pular agora Ah, tá voando, tá voando Nossa, ele conseguiu Tá voando mesmo Que lindo, Atos voa igual um passarinho Olha, eu sei voar Hihi, eu posso voar por tudo igual um passarinho Ah, Atos Cadris, vamos ter uma competição? Toda vez que alguém deixar o like A balança vai cair pro meu lado E toda vez que alguém se inscrever no canal A balança vai cair pro meu lado Todo mundo sabe que tem mais gente que se inscreve Tem certeza? Ah, qual é? Todo mundo, se inscreve agora Ah, ele tá vencendo galera Deixa o like pra passar ele Vamos, inscrevam-se mais Vamos, aperta a tela várias vezes Precisamos mais poder Deixa o like, deixa o like Like Falta 5 segundos Ganhei Ah, tava tão perto Espera, por que não tá parando? Corre Minecraft, mas você pode controlar esse vídeo Olha, ali tá o Naru Atos, você é feio Vou transformar o Naru em uma galinha Mas pra isso acontecer Você precisa deixar o like no vídeo Em 3, 2, 1 Atos Ah, isso só pode ser coisa do Atos Eu virei uma galinha Já sei Clique em se inscrever Pro Atos cair na lava Em 3, 2, 1 Inscreva-se Eu vou agora O chão? Cadê o chão? Ah Hahaha Eu vou explodir tudo Ei, Cadres Atos Oi Ah, por que que você fez isso? Eu trabalhei tanto nessa casa Hahaha Mãe do Atos Filho, o que você fez com a casa do Cadres? Volta aqui Ih, deu ruim Eu vou ficar de castigo Hahaha Eu vou mostrar como fazer Atos Atos, cadê você? É só clicar no like Atos, você tá preso aí dentro E agora clica no inscreva-se Eu vou te tirar daí, Atos Eu vou Sai, Atos, sai Agora vai, toma Você vai soltar o meu amigo E fim do vídeo Atos? Atos, você tá bem? Atos Não Eu sou o novo rei da vila Pera, não tem ninguém Me ajuda Deixa o like no vídeo Pra fazer aparecer pessoas Deixa like Deixa muito like Deu certo Olha quantos aldeões Eu sou o rei Você não é rei coisa nenhuma Cadê seu castelo? Verdade Se inscreve Pra fazer aparecer um castelo Nossa Muita gente se inscrevendo Toma Cadres Ei Atos Eu aposto todos meus diamantes Que você não sabe dançar Eu sei sim Aceito Ah não Ferrou Eu não sei dançar E agora? Já sei A cada like que vocês derem Eu aprendo um passo de dança Deixa like Três segundos Vai Ok Vamos ver se funcionou Uhul Tá dando certo Vamos ver seus movimentos Olha Eu sei dançar Uhul Sabe nada Minha vez Galera Me ajudem Se inscrevam no canal Pra fazer o Cadres levitar Vai Se inscreve Se inscreve Ah Eu tô subindo Atos Faz eu descer Me dá seus diamantes Cadres Você perdeu Minecraft Mas se meu amigo Tocar na grama Eu explodo Atos Eu vou tocar na grama Ah não faz isso Cadres A menos que você Me dê seus diamantes Não 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 Meus diamantes Eu demorei muito Tarde demais Demorou Não Aquele é o menino Que roubou a gente Nós precisamos Nos vingar Tururururu Que lindo dia Pra gastar esmeraldas Ali tá ele Ei Você Toda vez que esse vídeo Ganhar um like Eu vou jogar um graveto Nele Eu quero um biscoito Ai O que foi isso Ei Por que você tá jogando isso em mim Ai 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 Ouch Ah Como eu vou parar isso Rápido As pessoas precisam se inscrever Pra salvar a gente Ei Você Se inscreve Se inscreve Hahaha Obrigado pelo ouro Atos Galaxy Volte aqui Devolve meu ouro Agora mesmo Adeus Hahaha Cara Você não pode ser mais roubado Né Você tá precisando De uma segurança Na sua casa Você tá certo Mas que segurança Que eu vou colocar Eles colocaram isso Como segurança Eu não acredito Vem aqui cachorrinho Vem Ai ai Até que foi uma boa tentativa Atos Hahaha O que que é isso Agora eu nunca mais Serei roubado Hahaha Então mano Eu queria saber Se você gostaria de ver O filme O filme Da Barbie Comigo E depois Podemos comer Umas pizzas E até jogar Alguns jogos E talvez até Atos Que foto minha É essa daí O que que você tá fazendo Por que que você tá Segurando essa flor Ah Meu Deus Não Não Isso não é nada Eu juro Eu nem sei como é que isso foi parar aí Eita Ele só pode ter ficado doido Eu preciso parar com o caos Que esse Grimace Shake tá fazendo Não joga ele fora Atos Eu ainda não testei essa trend Eu preciso saber Se realmente é tudo verdade ou não Você precisa me escutar Naru Se você jogar esse Grimace Shake na lava agora Ele vai nos matando Joga esse milkshake na lava rápido Como que ele errou esse pulo Ah Ele parece ser meio burrinho E todos vocês dizendo que ele era um monstro assassino Hihihi Por que que você fez isso? Ele é um monstro mesmo Naru Ah não Eu te falei pra não beber Eu te falei Ei Você Você aí mesmo Imagina que você agora mesmo Tem o poder de salvar todos os gatos do mundo Mas pra isso Todos os cachorros teriam que desaparecer Ou então Você pode salvar todos os cachorros do mundo Só que pra isso Todos os gatos do mundo teriam que desaparecer E aí Qual seria a escolha de vocês? Pra salvar todos os cachorros agora Deixa um like Mas se você quer salvar os gatos Clica no botão de se inscrever Só que agora Se você fizer os dois Uma coisa muito incrível vai acontecer Confia em mim Vai Vai Clica nos dois Clica nos dois Haha Que fofinhos Eu te falei Cadres 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 Eu acabei de descobrir uma coisa O que você descobriu? Olha só Toda vez que uma pessoa deixa o like Essa lâmpada acende E cria um clone meu do nada Olá pessoal Nossa Que demais Eu quero fazer um teste pra ver Se comigo também funciona Ei pessoal Se inscreve aí Pra ver se aparece um clone meu também E aí Tudo tranquilo? Eu adorei isso Que insano Eu acabei de ter uma ideia sensacional Eu posso fazer o meu próprio exército Essa é uma ótima ideia Pena que meu exército será muito maior que o seu Vamos lá galera Deixem muitos likes pra eu vencer o Cadres Quer apostar? Eu tenho certeza que o meu exército Será o maior de todos Vamos, vamos Todos vocês aí Inscrevam-se pra eu ganhar do Atos Vai, deixa like, deixa like O Atos está começando a ficar muito cheio a sala Ah tem muitos olhos meus aqui Eu não consigo nem me mexer Naru, Naru Eu preciso te apresentar meu novo amigo Opa Atos Tudo bem, onde ele está? Só me segue, vem Atos, o que é isso? Sai daí Atos É um creeper Você está ficando maluco Eu te falei Ele é meu amigo Ele é muito fofinho E aliás Até agora ele nem explodiu Você não entende Ele é um monstro Ele vai explodir toda a sua casa Você está com inveja Que ele é meu amigo E não seu amigo Só porque nos conhecemos faz alguns minutos Não quer dizer que ele realmente vai me explodir E você E você estava certo Agora vai acontecer a maior competição da história Time inscritos vs time likes Então já escolha o seu time e se prepare Está preparado Cadres? Porque o time dos inscritos vai ganhar Você tem certeza? O time likes vai acabar com o seu time Vamos lá Um, dois, três e valendo Vai galera, vamos Se inscrevam para ganharmos do time dos likes Bora galera, deixem muitos likes para ganharmos Greve, rápido, rápido Se inscreve A gente não pode perder Eu estou quase ganhando Vamos, vamos Se inscrevam Se inscrevam mais A gente que vai ganhar Deixe mais likes Boa, ganhamos time inscritos Boa Ei, peraí Eu preciso da sua ajuda agora O meu gatinho e o Cadres estão quase caindo na lava Por favor, me ajude Para salvar o gatinho Se inscreva Para salvar o Cadres Deixa o like Deixa o like, por favor Se inscreve, se inscreve Isso, deixa o like Deixa o like Me ajudem Eu já estou quase caindo Deixe o like Rápido, rápido Mais likes Parece que você deu o like E também se inscreveu Ao mesmo tempo Obrigado por me salvar O que é isso aqui Aperte esse botão Para acabar com o mundo Acho que é melhor não apertar Ganha um lobo grátis Eu acho que eu vou apertar Eu estou com muita vontade De comer um bolo Atos O que você está pensando Você está louco Esse botão aí vai acabar Com todo mundo Você está certa, mano Eu só queria um bolinho Atos, presta atenção Está escrito Ganha um bolo grátis Só aperta esse botão E pega ele Mano, não faz isso Todo mundo vai acabar Calma, pessoal Eu não vou apertar o botão Você que sabe Mas você tem que fazer isso Para quem está assistindo Ei, se você quer Que eu aperte o botão Se inscreva agora mesmo Pronto, Anny Se inscreveram Agora aperta esse botão Tá bom Eu vou apertar Ai, deixa o like Para tudo voltar ao normal Calma, Atos Eu vou te soltar Vai rápido, Naru Me tira daqui Pera aí Eu tenho uma ótima ideia Você tem certeza, Cadris? Relaxa, Naru Apenas observe Cadris, isso não está ajudando Me dá esse obsidian agora Galera, rápido Me ajudem Por favor, se inscrevam Para eu ficar com a obsidian Ou deixe o like Para eu pegar ela do Cadris Ei, vocês Deixa o like e se inscrevam Para eu conseguir ser solto Eu ainda vou te mostrar Algo incrível Muito obrigado por me salvar, hein É, agora você vai ver, Cadris O que? Como eu vim parar aqui? Me ajudem, por favor Rápido, me ajudem Vamos, vamos Cadris, rápido Eu vou por aqui, Atos Lá para aquele outro lado Nossa, olha o tanto de ouro Como que eu vou conseguir pegar todos eles? Eu já sei A cada like Eu pego um ouro Isso, deixem mais likes Mais likes Para eu conseguir pegar mais ouros Isso, continuem Mais likes Mais likes Atos, e aqui rápido Olha o que eu encontrei Uau, nossa Como a gente vai abrir esse megacofre agora? Eu sei como Se inscrevam para o megacofre ser aberto Vamos, vamos Se inscreve Olha só o tanto de ouro Estamos ricos, Atos Vamos Cadris Precisamos fugir agora Vamos lá Antes que a polícia chegue Ei, vocês Para daí Mão pra cima Ferro, Atos E agora? Por favor, nos ajude Comente ouro Para fugirmos Isso, escapamos Muito obrigado por ter comentado Ei, você, espere aí Eu vou te mostrar algo muito legal E se você gostar Você tem que deixar o like, beleza? Coloque os seus dedos Bem aqui nesses pontinhos E segure bem firme Tá preparado? 3, 2, 1 E... Uhuuu Ah, não esquece de deixar o like Galera, olha só esse botão Vocês podem controlar O que vai acontecer Quando eu apertar Pode acabar acontecendo Algo muito bom Ou algo muito ruim A cada inscrito A chance de algo bom acontecer Aumenta Mas a cada like A chance de algo ruim acontecer Também aumenta Então por favor Se inscrevam Eu quero que algo bom aconteça Quando eu apertar esse botão O quê? Vocês estão deixando muitos likes Muitos likes Ah, não A chance de algo ruim acontecer Tá aumentando Rápido Rápido Por favor Se inscrevam Se inscrevam muito Nossa Nossa, boa Vocês estão se inscrevendo Agora a chance de algo bom acontecer Tá maior Para Não Agora os dois estão empatados Ai Eu não sei o que fazer Eu vou apertar o botão Apertei Onde é que eu fui parar? Olha só Tem um bolo aqui Algo bom aconteceu Muito obrigado pessoal A cada like Que o Cadres vai perder Uma parte do seu corpo O quê? Do que você está falando Atos? Eba Alguém acabou De deixar um like Ah, o quê? Eu perdi meu braço Ele só tem um braço Então vai ser assim né Pessoal Se inscrevam Para o Atos também Perder uma parte Do seu corpo Isso Obrigado Pera Como assim? Ai Eu perdi o meu tronco O meu tronco sumiu Eu estou muito estranho Galera Rápido Continuem deixando like Para o Cadres Perder mais partes do corpo Se inscrevam Se inscrevam Para o Atos perder Mais partes do corpo A gente está apenas Com a cabeça Cadres Não O que a gente faz agora? A gente vai sumir Rápido Por favor Comentem corpo nos comentários Para nós voltarmos ao normal Isso Rápido Comentem Comentem Boa A gente voltou ao normal Hoje eu vou evoluir Para diferentes níveis Agora eu estou no nível 1 E parece meio sem graça Para eu conseguir evoluir Meus níveis Eu preciso que vocês Deixem muitos likes Boa Eu estou evoluindo Para o nível 2 Nossa No nível 2 Eu ganhei visão a laser Que legal Olha Eu penso que esse meu laser Vai longe Mas eu queria evoluir Mais um nível Deixa mais like Deixa mais like Para evoluir mais um nível E ganhar mais coisas Boa Boa Continua com o like Olha Eu estou evoluindo Para o nível 3 Uou Que incrível Agora eu consigo voar E eu tenho certeza Que no nível 4 Eu vou conseguir fazer Algo mais incrível Que isso Vai Comentem nível Para eu conseguir evoluir Comentem muito Comentem nível Rápido Rápido Comentem Comentem Eu vou evoluir Tá dando certo Muito obrigado Eu estou indo para o nível 4 Agora eu sou um mega robô Eu evoluí Rápido Rápido Eu preciso da sua ajuda Essas paredes de espinhos Estão se aproximando Deixa o like Para elas pararem Vamos rápido Deixa o like Deixa o like Para parar isso Deu certo Deu certo Elas pararam Você me salvou Hum Que botão é esse Que estranho Nada aconteceu O que Agora tem um teto de espinhos Vindo me pegar Rápido Eu preciso que você Se inscreva no canal Para esse teto de espinhos Não me pegar Vai Vai Se inscrevam Elas estão quase chegando Você me salvou de novo Agora comentem Sair nos comentários Para eu fugir daqui Muito obrigado Pela ajuda Rápido Eu preciso da ajuda De vocês Eu estou preso Nessa prisão E eu preciso escapar Deixa o like Para essas grades Quebrarem Vai rápido Deixa o like Isso Boa Ah não O guarda está vindo Eu vou me esconder aqui Se inscrevam Para o guarda não me encontrar Rápido Se inscrevam Ele está vindo Boa Ele não me encontrou Agora eu preciso Que vocês me ajudem A sair desse lugar Comenta aí A palavra prisão Para que eu possa Ser teletransportado Para fora Vai Comenta 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 Porque o guarda Está voltando Nossa Obrigado Deu certo Você me ajudou A fugir Ué Quem será que é Oi Atos Você quer comprar Essa privada Ela está bem baratinha Não Eu não quero Vai vender Essa privada Em outro lugar De novo Eu já falei Que eu não quero Comprar essa privada Cadres Mas o que é isso Cadres Você virou Skip Toilet Não Não Ei mãe Eu posso jogar um pouco de bola Não pode Você tem prova amanhã E ainda não estudou Por favor Assim que eu voltar Eu prometo que eu estudo Ai vai ver com seu pai Eu tenho que terminar de cozinhar aqui Papai A mamãe pediu pra ver com você Se eu posso jogar bola É claro Pode sim Mas se você deixar Eu ir junto Vai chuta a bola pai Eu falei Que era pra você estudar Vocês dois me pagam Ah não Corre 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 filho Rápido Pera aí Naru Você viu onde está o meu cachorrinho Eu não vi não Na verdade Eu nem sabia que você tinha cachorro Mas como assim Eu vi você saindo da casinha dele agora É Então eu só passei ali pra ver Ah O que você fez com o meu cachorro Ah Calma Atos Calma Também Eu matei seu cachorrinho Me desculpa Não me machuca Por favor Tá bom Eu só queria saber a verdade Tchau Socorro Alguém me ajuda Por favor Ué De onde está vindo essas vozes Me salve Eu estou preso nessa corda Rápido Me salva Me salva Atos E agora Quem eu salvo Já sei Se eu devo salvar o Cadres Vocês deixam o like Mas se vocês querem Que eu salve o Naru Se inscrevam no canal Deixem o like De pressa Eu mereço ser salvo Não Por favor Se inscreva Os zumbis estão quase chegando Quer saber Eu vou salvar os dois Deixa o like E se inscreva ao mesmo tempo Que eu vou mostrar algo muito legal Boa Muito obrigado Obrigado por me salvar Lá 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 Que isso Ai Alguém me ajuda Eu não consigo sair dessas teias Calma mana Eu vou te salvar A cada like eu uso minha espada Para quebrar uma teia Vamos Deixem like Like Muito rápido Deixem o like Que os creepers Estão quase chegando Eu vou te soltar dessas teias Mana Broda Eu te soltei Ah não Agora os creepers Estão quase chegando Ah não A minha espada quebrou Eu não consigo matar eles E agora o que a gente faz? Rápido Se inscrevam para os creepers Desaparecerem Isso Isso Se inscrevam Por favor Se inscrevam Eles estão quase chegando Se inscreve Ai Eles sumiram Você é meu herói Ah Então mana Será que eu posso te dar um beijo? Ah não A cada like Um bloco de esmeralda Vai cair do céu Querem ver? Deixem like Deixem muito like Viu? Realmente funcionou Olha só o tanto de esmeralda Que caiu do céu Agora deixem like Para os blocos de diamante Caírem do céu Vai galera Deixem like Deixem muito like Obrigado Obrigado Agora eu estou rico Agora vamos fazer assim Se inscrevam Para cair blocos de ouro Do céu Vai vai Se inscrevam Eu quero alguns blocos de ouro Se inscrevam muito Nossa Eu estou ficando muito rico Ei Parece que vocês estão se inscrevendo muito Ah não Os blocos de ouro Não fazem me acertando São muitos blocos de ouro Ah Comentem bloco aí Para o vídeo voltar ao início Só as pessoas mais inteligentes Podem assistir esse vídeo E você que está assistindo Você é inteligente? Vamos ver se é verdade Você tem apenas 4 segundos Para deixar o like 4 3 2 1 Boa Essa foi fácil Agora você só tem 3 segundos Para se inscrever 3 2 1 Essa também foi muito fácil Agora eu vou passar um mega desafio Para você Você tem apenas 5 segundos Para comentar inteligente nos comentários Vamos ver se você vai conseguir 5 4 3 3 2 1 Nossa Você realmente conseguiu fazer tudo Você é muito inteligente Vamos Cadres Corre mais rápido Eles estão quase nos alcançando Atos O que a gente vai fazer? Eu já sei Deixe o like Para os alienígenas ficarem mais lentos Boa ideia Atos Vamos pessoal Deixe o like Deixe o like Eles estão muito perto Rápido galera Deixem like Deixem muito like Boa Agora eles estão muito lentos Olha só Atos Nosso foguete Vamos rápido Eles podem estar quase chegando Ah não O motor do foguete está com problema Que os alienígenas estão chegando Rápido pessoal Comentem motor nos comentários Para que o motor do foguete Volte a funcionar Funcionou Agora a gente pode ir embora Epa conseguimos Tchau alienígenas É Essa televisão aqui É aquela nova que você tanto fala? É ela mesma Toda vez que alguém deixa o like Ela faz um barulho aleatório Ué Eu não estou escutando Ah que susto Eu te avisei Você está maluco Atos Ah não Ela vai começar a falar sem parar Deixa o like Para a televisão fazer vários barulhos aleatórios Essa sua televisão é muito estranha Você está me ouvindo? Sim Eu estou sim Vamos para o seu quarto Não dá para conversar aqui Pronto Finalmente dá para conversar Sem aquela televisão maluca Fazendo sons aleatórios Ué Espera aí Que caixa de som é essa daqui? Ela também é nova? Sim Eu comprei ela ontem A cada inscrito Ela toca alguma coisa aleatória Ah não Faz se inscrevam Faz ela parar Atos Ah por favor Estou ficando surdo Eu vou fazer uma pintura Muito melhor que a sua Atos Eu duvido A minha pintura Vai ser a mais linda de todas Ah é Vamos ver então Está valendo Pode começar a pintar Ah não Eu não sei como faz uma pintura E agora O que eu faço O Naru vai ganhar de mim Eu já sei Deixa o like Para que eu consiga pintar algo Eu já estou quase terminando Hein Atos Vai vamos lá galera Deixem muito like Rápido Mais likes O Naru está quase terminando A pintura dele Isso aí Eu estou conseguindo fazer uma pintura Você já terminou sua pintura Atos? Eu estou quase terminando Só falta um pouquinho Ha 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 Eu tenho certeza que a sua pintura está feia Pronto Terminei Caraca Eu não acredito Ah a sua pintura está muito mais bonita Ah agora se inscrevam Oh Eldio O que você está fazendo? Oi Atos Eu só estou aqui parado embaixo dessa Eld 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 Ai Era a minha cabeça Você está conseguindo me ouvir Eld Quem é Eld? E quem que é você? Para de brincar Isso não tem graça Eu estou com um pouco de fome Eu vou comer uma carne Ah não Você perdeu a memória Calma Eu vou te ajudar a recuperar ela Galera Deixa o like para o Eld recuperar a memória Vai deixem muito like Deixem like rápido 3, 2, 1 Acho que funcionou Ei Você lembra do seu nome? Ah eu acho que eu lembro meu nome Ah lembrei O meu nome é Atos Não Você não é o Atos não Eu que sou o Atos Eu sou o Atos Meu nome é Atos Lá 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 Volta aqui Esse é meu nome O diário de mana está logo ali Eu vou pegar ele E você me puxa o mais rápido possível Tudo bem? Tudo bem Atos Olha eu estou preparado Eu estou chegando perto Só mais um pouquinho Eu consegui pegar a Eld Vamos lá me puxa Atos o que você está fazendo com o meu diário? Rápido Me puxa a Eld Isso está muito pesado Eu não estou conseguindo Devolve meu diário Atos Por favor Deixe o like para o Eld conseguir me puxar Ela está vindo me pegar Rápido deixem like Deixem muito like Isso consegui Tchau mana Essa montanha russa é muito alta Nós vamos acabar morrendo Atos Fica calmo Naru Essa montanha russa tem apenas a maior queda do mundo O que? Você não me disse isso Socorro Me tire daqui Estamos chegando na grande queda Você vai adorar Naru Vovô se inscreva para a montanha russa parar Rápido se inscreva O Akane já está chegando Ai deu certo A montanha russa parou Muito obrigado Não Não A gente estava quase na queda Comentem queda nos comentários Para a montanha russa voltar a funcionar Vamos lá Comentem Comentem muito Boa Aí vamos nós Eu construí uma armadilha nessa caverna Para o Cadres cair Ah olha só Ali está ele Eu só queria achar alguns diamantes Espera aí Que baú é aquele ali? Diamantes grátis nesse baú Isso ele vai cair direitinho Eu não acredito Que sorte Alguém colocou um diamante grátis nesse baú Ué eu não achei nenhum diamante Espera que som é esse? Ah Funcionou Ele caiu na minha armadilha Deixem like e se inscrevam Que lugar estranho é esse? Que portas são essas? Aquela está escrita renascer E a outra está escrita morrer Ah não Esse aqui deve ser o lugar que as pessoas vão depois que morrem Olá Atos Eu olhei a sua ficha aqui E você tem que ir para a porta morrer Aqui à sua esquerda O que? Eu não quero ir para a porta morrer não Desculpa Mas essas são as regras Me deixe ir para a porta renascer por favor Não vai dar Não vai dar Eu não posso O que eu faço? Eu preciso pensar em algum plano Eu já sei Eu vou correr e entrar na outra porta Atos Atos volta aqui É para você ir para a outra porta Deu certo Eu consegui chegar Espera aí Eu renasci dentro da lava Para com isso, Naru Está doendo muito Eu não vou parar nunca Está muito engraçado Pessoal, por favor Deixe o like para esse graveto sumir O Atos nem se mexe Espera aí Cadê o meu graveto? Agora comentem flutuar Para o Naru começar a flutuar Como assim flutuar? Eu não quero flutuar não Isso aí Continue comentando Para ele parar lá no espaço Ah, eu quero descer Tchau, Naru Quem mandou você ficar me batendo? Ah não Como é que faz para voltar para a terra? Agora eu sou o novo presidente dessa vila E a partir de hoje Vocês vão ganhar diamantes e ouros grátis Todos os dias Ué, por que não tem ninguém morando na minha vila? E agora, para quem que eu vou dar todos esses diamantes e ouros grátis? Ah, já sei Se vocês querem morar na minha vila Deixa o like Vai, vai galera Deixa muito like que vocês vão morar na minha vila Nossa, já apareceram alguns moradores Mas ainda cabem muito mais Rápido, rápido Deixem mais like Preencher essa vila Olha só Moradores novos Ih, mas espera aí A vila está ficando muito cheia Não tem mais espaço para nenhum morador Ai, eu acho que passou do limite Agora eu não vou conseguir dar diamantes e ouros para todo mundo Rápido, eu preciso que vocês me ajudem a escolher quem eu salvo Será que eu salvo a Atas? Ai, alguém me ajuda Ou será que eu salvo o Cadres? Socorro, me tirem daqui Se vocês querem que eu salve a Atas, se inscrevam Por favor, se inscrevam Eu não quero morrer Mas se vocês querem que eu salve o Cadres, deixa o like no vídeo Pessoal, deixem o like depressa Ah não, os likes e os inscritos estão empatados Vocês precisam escolher logo O tempo está acabando Não, continue com os likes Vamos, continue se inscrevendo Desculpa Mas não vai dar para salvar vocês dois Ai, comentem em Creeper nos comentários Para o vídeo reiniciar Atim 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 Nossa Atos, para de espirrar em mim Eu não consigo controlar Toda vez que alguém deixa o like Eu acabo espiando Atim Então espirra para o outro lado E não em cima de mim Atim Eu não consigo, não dá tempo Atim Ah, toma essa poção aqui Ela vai fazer você parar de espirrar Muito obrigado Nossa, eu estou me sentindo melhor Ah não, tem alguma coisa errada Ai, que nojo Atos Por que você peidou em mim? Desculpa É que toda vez que alguém se inscreve no canal Eu solto o pum Ah não Não vem com isso agora Eu não quero ficar fazendo a peido Eu não estou conseguindo controlar Atim 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 Ah, me deixe em paz Eu estou com tanta fome Mas eu não sei cozinhar nada Oi, tem alguém aí para cozinhar para mim? É, parece que não Quer saber? Eu vou tentar fazer isso sozinho Vamos lá, não deve ser tão difícil Eu só vou tentar fazer um simples bolo Deixa eu colocar o açúcar aqui Os trigos bem aqui E pronto Agora é só esperar ficar pronto Hahaha Eu consegui cozinhar sozinho pela primeira vez Foi muito fácil Oi Atos Isso, cheiro de bolo? Ah Ai, é sim Como é que você explodiu a cozinha fazendo um bolo? Você aí Coloca o seu dedo bem aqui na tela Para o Atos tropeçar e cair no chão Meu dia está muito bom Ai, onde é que eu tropecei? Eu não estou vendo nada Hahaha Rápido, agora deixa o like para o Atos cair em cima daquele cacto Vamos, deixa o like Ai Eu me furei todo Hahaha Nossa, o que está acontecendo? Parece que tem alguém me derrubando Deve ser um fantasma Eu vou embora daqui Agora se inscreve para os creepers aparecerem e explodirem o Atos Depressa, se inscreve, se inscreve Vai ser muito engraçado Isso, boa De onde todos esses creepers apareceram? Ah não, alguém me ajuda Ah Atos, você sabia que a cada like que as pessoas deixarem eu consigo pegar um peixe? O quê? Para de mentir, Cadres Quer ver então? Ei pessoal, deixem o like Nossa, que legal Eu vou tentar ver se a cada inscrito eu também consigo pegar um peixe Vamos lá Se inscrevam para eu ver se vai funcionar Deu certo? Assim eu vou conseguir pegar muitos peixes Eu vou ter mais peixes que você Não escutem ele Não escutem ele, deixem o like para eu pegar mais peixes Rápido galera, se inscrevam para eu conseguir pegar mais peixes do que o Cadres Por favor, deixem o like pessoal Rápido se inscrevam Pera aí, por que tem tantas gaivotas aqui em cima? Eu não sei, mas eu acho que é melhor sairmos daqui Ah Comentei peixes para o vídeo reiniciar Naru, vamos jogar pedra, papel e tesoura? Vamos Atos Mas você sabe que eu vou ganhar, né? Eu quero só ver Vamos lá Pedra, papel e tesoura Eu conheço o Naru e sei que ele gosta sempre de colocar tesoura Então eu vou colocar pedra Ah, eu não acredito Eu perdi Ah, vamos mais uma Por favor Tudo bem Pedra, papel e tesoura O Atos deve achar que eu não sou inteligente Mas agora eu sei que ele vai colocar papel Então eu vou colocar tesoura de novo E você ganhou Isso Ah, vamos só mais essa Quem ganhar agora, ganha tudo Beleza, eu tô preparado Pedra, papel e tesoura Eu não quero perder para o Atos de maneira alguma Dessa vez eu vou colocar machado Eu tenho certeza que agora ele vai colocar papel Então eu vou colocar tesoura e finalmente eu vou ganhar do Naru Pera aí, por que você colocou machado? Eu ganhei de novo de você Atos Eu acho que não Você não tava preparado pra isso Um ovo? O que você vai fazer com um... Lá, 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 lá Ah! Hum, deixa eu pegar esse cacto Ai, ai, isso doeu Vamos pra casa, cavalinho Ah, o que eu fiz? Quanto tempo será que o tridente demora pra voltar? Pera aí, ele já tá voltando Ai, essa doeu Pega esse osso aqui, lobinho Eu quero te domesticar Ah, não, não, desculpa Foi sem querer Eu não quis te bater Ah!